Música Só ia nascer no fim dos anos 60, né? Mas pelo que a gente pôde concluir, de todos os estudos, em 62 a expectativa era do bicampeonato. Ninguém admitia menos que o Brasil ser bicampeão do mundo. De fato, tinha ainda a melhor equipe do mundo. Só se falava na Copa e só se falava na conquista da Copa pelo Brasil. A Copa era na América do Sul, houve uma expectativa muito grande, parou o país, os políticos foram se despedir da seleção, depois recepcionaram a seleção campeã. Esse momento, digamos assim, essa década de 60 para 70, de 50, esse período da construção do Maracanã, essa linha de tempo aí das Copas do Mundo são interessantes por isso. Elas podem, permitem você fazer uma leitura da história do Brasil através das Copas do Mundo. Mas é um momento de transição. E ao mesmo tempo, existe uma série de decepções, golpe militar, uma vitória de um neofascismo através do golpe militar. Você também tem grandes conquistas, porque depois a esquerda entra no poder também já, são as Copas do Mundo agora. Era um momento também de efervescência política, cultural no Brasil, ainda os últimos resquícios daquela euforia do Juscelino, o presidente não era mais Juscelino, era o Jango, mas ainda havia no ar uma euforia, um restinho da euforia de 58, e já o finzinho, porque logo depois a gente ia entrar na ditadura militar. Era uma sociedade muito mais pobre, muito mais dividida internamente, as divisões eram muito mais claras, o preconceito racial, que não era aberto, mas também era muito forte. O preconceito contra as mulheres era muito forte. Ah, sim, existia o preconceito. Meu pai mesmo jogava na loteria esportiva, quando ele ganhasse ele ia me treinar do hospital, porque ele não se conformava, que uma mulher fosse trabalhar fora, ele não aceitava isso. Você pegar o Brasil de 60, que é um Brasil de moeda vagabunda, de instabilidade institucional, é um país de índices de analfabetismo enormes, é um país em que as pessoas se conformavam, que um governador era dono do Estado, o presidente era dono do Brasil. Para hoje, a mudança é radical. Em 62, eu era muito jovem, 20 anos, mas era um atleta, e estudava num colégio, que nós não tínhamos o conforto da televisão, mas tínhamos o rádio, que pegava o mundo todo. Você não tinha jornais, você não tinha televisão, você não tinha internet, só isso já é, esses são os elementos críticos de uma visão, do Brasil como um todo, e do Brasil inserido num planeta que está interligado, que em 1962 a gente nem sonhava em ter. A televisão chegou aqui em 60, 62, 63, e eu comprei uma em 69, a preta e branca, sem até o telefone aqui. Essa vida é bem mais fácil, porque tinha fartura do que comer, mas até o remédio, as pessoas costumavam morrer com a receita embaixo do tracete, e hoje está tudo mais fácil, condução e tudo, uma viagem, um telefone a gente gastava uma hora em cima de um cavalo, para chegar num telefone de manivela, e hoje está bem mais fácil. Em 62, o futebol já estava consolidado no Brasil, na verdade tem várias etapas de popularização do futebol. A mídia já tratava os nossos craques como verdadeiros megastars, talvez não com tanto envolvimento financeiro, o futebol ainda não movimentava as quantias que movimenta hoje, mas eles já eram nomes conhecidos, usados para merchandising, não com a intensidade de hoje, não envolvendo os valores de hoje, mas já eram ícones, já eram ícones nacionais. Foi uma das copas mais brilhantes em que o Brasil teve participação, porque o nosso ídolo na época, a Pelé, contundiu-se logo no início do campeonato, e o Brasil ficou naquela expectativa com a Marilda, mas quem veio e abafou foi Garrincha, que realmente foi o grande ícone da conquista de 1962. Garrincha foi o cara capital naquela Copa, nós vivemos naquela época muito intensamente, e Garrincha foi o grande nome, junto com o Pelé, que não pôde participar daquela Copa. Essa dinâmica que os antropólogos chamam de dinâmica cultural, que é o que aparece no caso do futebol, esse ritmo de jogar o futebol, a ideia de enganar o baixinho, o jogador fraco, baixo, de perna torta, enganar o louro alto, bem nutrido, que sabe ler e escrever, é um elemento clássico do conflito brasileiro, o inferior ganhado ao superior. A opressão era normal no Brasil. Aí o futebol é um elemento também de vingança, de botar o mundo de cabeça para baixo, como é o caso do carnaval, revirar o mundo. Muita festa, foi feriado, aqui no centro da cidade mesmo. Um evento inesquecível, né? A comemoração. Muito grande, depois que o Brasil foi campeão, então foi espetacular, né? Isso aí é inesquecível, né? Festa com o brasileiro, eu como quase brasileiro, também entro na onda. Deu para o Brasil esse elemento de autoestima, que é fundamental para você mudar o Brasil.